Então vamos conferir o que chegou aqui em Sangseya nessa última atualização E se possível passar algumas dicas pra vocês Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Ney De Sangseya Awakening, vamos lá Falando aí a respeito do Bunny, eu falei bastante dele sobre o vídeo de segunda-feira Falando das melhores opções, o porquê que eu acho ele bem interessante Mas óbvio, o mais interessante de qualquer personagem aqui do Bunny É ter mais de 60 gemas pra rodar o Gatinho Fu Se você ainda não roda o Gatinho Fu, recomendo a esquipar o banner, tá? Só quem aí roda o Gatinho Fu sabe o tanto de banner que você pode escolher durante o ano aí Só o Gatinho já me deu mais de 2 mil gemas gratuitas no ano passado Então fica ligado aí, Gatinho é o que há Beleza? Então falado aqui, o Yoga Divino também Ele estará na pool de vocações a partir da próxima quarta-feira, tá certo? E aqui você poderá coletar provavelmente fragmentos de todos esses personagens Exclusive de Poseidon que está na pool, né? Eu não acho tão interessante assim Falando aí um pouquinho sobre esse banner, né? Mais informações vocês podem conferir no vídeo de segunda-feira Se eu lembrar, vou deixar aí nos cards Bora conferir o próximo banner No próximo banner nós temos aí o Medalha de Cavaleiro Temporada 17, se eu não me engano É aquele evento peixinho E temos o Livro da Olimpotência do Lune Que é um evento também bem da hora Só que ele estará disponível amanhã, né? Não sabemos se ele vai vir aí com o tema de Despertar a Armadura Que poderia ser do Poseidon Ou se ele vai vir com outro tema Como ele já veio também com skins, né? Então, somente aguardando amanhã Um evento bem interessante Os itens do Livro da Olimpotência do Lune Eu acho que vale muito a pena Se for de CR também Acho que vale mais a pena Porque ele vem com o drop rate Tipo do Bau Raro E ainda por cima Dá pra você Como se diz assim Fica mais barato, né? E você adianta vários recursos aí Mesmo não pegando o que você quer Pra gerar aí mais armadura, tá? Não sei se eu vou fazer um vídeo A respeito do Livro da Olimpotência amanhã Mas já fica aí algumas dicas E já tem vídeo no canal também Usando aí ele pra pegar algum armadura Se eu não me engano do Rags Não sei ainda Continuando aqui Temos o Rebostos de promoção Que é o evento P2in Oferta especial também Essa oferta especial só aparece Pra quem já gastou dinheiro no jogo Lá na aba mercado, tá? Se você nunca gastou dinheiro igual eu É free to play Esse evento também não aparece pra você Vamos conferir aí o que teve de novidades Além dos banners, né? Que foi anunciado aí Pra começar Meio dia teremos aí a atualização da Loja Estrela Então fica ligado aí A Loja Estrela teremos aí A skin do Saga com capacete Pra quem não tem Mais um aí do Meta Radamanks Pra mais um upskill E os livrinhos aí, beleza? E a gente já vai poder conferir a nova rotação Temos também a nova skin do Rags, né? Há uma skin que vamos ver se o Dante Vai utilizar ela aí no Jamel Porque é uma skin já de Cavaleiro do Zodíaco mesmo, né? Ao mesmo personagem A única diferença que muda aqui É a paleta de cores do Rags tradicional, né? Será que essa skin vai vingar? Se ela vingar, provavelmente A gente pode trazer Uma... Novas paletas de cores Para outras armadoras também, né? Eu acho legal Paletas de cores Assim Por exemplo, eu acho mais bacana Que de praia E da escola Por exemplo, essa skin aqui Mas eu não gostei Da paleta de cores escolhida, né? Mas eu acho até legal Fica uma coisa meio assim Pobrezinha também, né? Afinal de contas Eu só tô mudando as cores O desenho ainda é o mesmo Mas eu acredito que Vai ter gente que vai curtir também Eu gosto dessa vibe aqui De paleta de cores Eu acho que poder... Eu gosto de vibe de jogo Que você customiza, né? As cores do personagem E é mais ou menos O que tá acontecendo com essa skin aí Vocês curtem essa vibe De mudar paleta de cores? Deixa aí nos comentários, né? Eu não gostei Do resultado das cores escolhidas Mas eu gosto dessa vibe De mudar paleta de cores Então bora conferir aí A próxima novidade Que também está no COGS Que é o novo Cosmo, né? Temos o novo Cosmo disponível aí No mercado É um Cosmo amarelo, lunar, né? Ele dá defesa Cosmo Com mais resistência dentro do Cosmo Ele é mais ou menos A vibe da impressão espiritual A diferença É que eu preciso pegar o Cosmo Pra saber o que ele dá, né? Mas aqui a gente vê Que a impressão espiritual Dá no 7 Resistência a dano cósmico 10% Aqui ele vai mudar pra PV 10%, né? E a expressão espiritual Da defesa cósmica E PV Coisa que o outro também vai dar Só que... Tem que ver E a somatória, né? Será que A ressonância sagrada Vai dar mais PV? Ou quem que vai dar mais PV? Vai ser a impressão espiritual? Isso é uma coisa que dá Pra definir somente Quando você pegar o Cosmo Também Que eu não tenho o Cosmo Aqui pra pegar Falar dessas recadas básicas Que não tem em banner Vamos agora conferir O que nós temos de evento Mas antes Espero que você esteja Curtindo a vibe do vídeo Pra deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar, né? Ajudar aí o XP Do vídeo E do canal também A medalha do Reset Que é onde a gente consegue Aqui também pegar A skin do Hags Então vamos lá No Festa do Castelo Dar uma conferida Aí também A troca limitada Já tá aqui disponível, né? Então como eu vou dar Pelo menos 60 tiros Aqui Então vamos trocar aqui Isso aqui é bem interessante Principalmente pra quem Ainda não fechou O CR de SS Eu vou dar 60 tiros Pelo menos Então já Garantir aqui O meu também Eu vou parar De trocar essa poeirinha Porque essa poeirinha Minha aqui acabou Acreditem Se quiser Porque Cara, tá tenso Tá tenso Isso aqui Eu vou trocar todos os dias Que o evento do Livro da Unipotência É muito bom Então é isso aí Eu tô gastando 10 gemas aqui Então ao invés de dar 100 tiros também Vou dar 60 tiros E pegar isso daqui Eu não sei se vai vir aí Condições de perto do CR Do nosso Poseidon Mas Mesmo se vier Eu vou acumular, né? Porque isso aqui é um recurso muito bom E cara É da hora Beleza? Então vamos lá Prosseguindo aqui Temos reembolso Que é da medalha do lutador Né? Lá da skin do Raj Total gasto Outro evento aí P2 também Temos algum evento De missões Adicionais Também E resgate do vigor E acessos mensais Pô, tá bem Pobrezinho assim Mas inicialmente Afinal de contas Nós viemos aí Com uma troca limitada Que até é interessante, né? Olha só Já troquei 3 itens Da troca limitada Tem mais esses itens aqui Que eu não Não curto muito, tá? Pra falar a verdade Ficou faltando aqui Os upskill Que eu gostaria de comprar Dos upskill aqui E amanhã nós temos ainda O evento do Lune, né? Lembrando que o evento do Lune Ele é o evento que normalmente Todas as vezes que ele veio Foi um evento bom Tanto de skins Quanto também De pedra de Quanto também De despertar armadura Ele é um evento Que adianta bastante aí Você Ao upar mais armaduras Mesmo que você Não consiga o item desejado Ele te dá bastante recursos também E temos o PVP melee No fim de semana Então por isso Que tá mais um midzinho assim Essa semana Porque ainda temos o PVP melee E teremos ainda mais 5 bilhetes de PVP melee Pra gente Gastar Ou juntar na conta Beleza? Então cabelos amazonas Referentes As novidades da semana Por enquanto Foram essas Caso ficou faltando Alguma coisa Deixe aí nos comentários Lá no NCL Eu vou postar também Um novo jogo Chamado Smash Legends É um jogo de luta 3x3 ou Battle Royale De luta Também tem essas duas modalidades De luta Lá no joguinho Ele é gratuito De celular Também é um joguinho gacha Bem divertido E cara Se vocês curtiram A vibe do jogo Quem sabe eu faço Uma série dele Aqui no canal Ou lá no NCL Ou crie um novo canal De Smash Legends Também Vou ver aí Como vai ser a receptividade Dele no canal Eu já vou deixar sugerido Aí nos cards O vídeo Beleza? Caso você não conheça Esse jogo Dá uma conferida lá Porque eu estou jogando O jogo em live Estou gostando pra caramba Inclusive dá pra jogar Como eu falei pra vocês 3x3 3 jogadores contra 3 jogadores Em live Se você curtir o jogo Você pode me chamar lá E jogar comigo também Beleza? Hoje nós não teremos live Lá na roxinha Voltaremos às lives amanhã Horário de duelos galácticos De 2 às 4 E fora desse horário A gente deve jogar um pouquinho Smash Legends Ou Cyberpunk Aguardo todos vocês Na quinta e sexta-feira E para mais vídeos Vocês estão ligados Tem esses vídeos Aí na tela Os vídeos indicados Como do Smash Legends E outros nos cards E claro Boa sorte pra todo mundo Que der tiro Valeu e fui